Um dia eu vi Eu fui atendido Creio e fui atendido Era só um pedido Viva os dois amigos Fiz esse aqui Aquele que eu acredito Só um pedido De pedido e sorriso Tudo que eu acredito Não demorei o convite Viva os dois amigos Aquele que eu acredito Quando a chuva e corria Na terra e na vida As barras Todas vezes me senti sozinha Da madeira dos meus Mas a bandeira dos meus Mas a bandeira dos meus Mas a bandeira dos meus Pelo de cor e da calma Uma terra e terra Também eu tava me jantar E hoje me deu Vem para mim com o meu Vem para mim me enganar Fim em medo da sabera Vem aí pensar Sua fé, mas eu sou E o que eu quero lido É que hoje eu posso tirar O lugar vestido E o que eu sou Pisa joga no outro O mundo é que eu quero lutar E o que eu quero lutar E o que eu quero lutar Agora é te animar Me relaxar Você E o que eu quero lutar 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 Música 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 Música